Um princípio, numa perspectiva filosófica, é o início de algo, é de onde alguma coisa procede quanto ao ser, quanto ao acontecer é quanto ao conhecer, a Bagnano, 2000. Os significados ponto de partida e fundamento de determinado processo estão, na visão do autor, ligados na forma como esse termo é expresso. Quando um princípio é determinado, pode-se perceber que esse vem para descrever o caráter de certa hipótese para que a razão de algo possa ser dada. De acordo com a Bagnano, 2000, p46, desde os pré-socráticos, o termo princípio significou o princípio de todas as coisas ou aquilo de que derivam todas as outras coisas. Um princípio significa que o início de ser ou de conhecer foi fundamentado em um certo pensamento da realidade, para que esta seja determinada enquanto realidade conhecida e cognoscível. Aristóteles é tido como o primeiro a enumerar uma série de significados ao termo princípio, sendo alguns deles o melhor ponto de partida e aquilo que parte de um processo de conhecimento, a Bagnano, 2000, p806. O conjunto de princípios e técnicas praticadas nos arquivos vem desde as tabelas de argila até os inventários e catálogos, passando por publicação de manuais. Por estudos das administrações arquivísticas e pela realização de eventos e publicação de periódicos científicos com o intuito de fomentar e aprofundar discussões que se convertam em alternativas. Para resolver problemas gerados nos arquivos, ou seja, Quentin Conwell o prestigio de la certeza e universalidade de sua aplicación práctica, Romero Talafigo, 1994, p27. Por meio do esforço de profissionais e pesquisadores da área que trabalham com a intenção de melhorar suas práticas e teorias. Um marco na teoria arquivística. Esse princípio é mencionado por diversos autores como o elemento que direciona as atividades arquivísticas no sentido de lhes dar um rigor no qual não há espaço para arbitrariedades ou subjetividades. Neste artigo, pretendemos apresentar uma síntese bibliográfica sobre a consolidação dada a esse tema por autores que buscam o debate de caráter científico e desenvolvem reflexões necessárias ao entendimento e à aplicação desses processos, objetivo a se compreender melhor, por intermédio ao deste trabalho de revisão. O desenvolvimento teórico e as formas de aplicação que irão contribuir de maneira efetiva para o cumprimento do papel dos arquivos na sociedade. Manter a ordem da documentação, seja de instituições ou pessoas, para contar a história e preservar a memória de forma a mostrar seu verdadeiro objetivo e intenção ao serem criadas. Tendo como resultado o acesso às suas informações. Idade antiga O aparecimento dos primeiros arquivos se relaciona com o momento em que a sociedade inicia o desenvolvimento da escrita. Como pode ser demonstrado a partir da descoberta de plaquetas moldadas em argila, em territórios da antiga Mesopotâmia, nas quais se observam diversos meios de registro das informações do período. Nesses documentos, eram encontrados fatos configurados nas mais diversas formas e formatos, que se relacionavam a cartas particulares, contratos de negócios, rituais religiosos, documentos oficiais. Entre outros, ressalta-se que esses documentos eram mantidos como forma de testemunho em depósitos de acesso restrito. Do mundo greco-romano à Idade Contemporânea Os arquivos romanos têm imensa importância no progresso da organização arquivística. Com seu sentido prático, a administração tinha de ser um elemento com critérios bem definidos, para servir à manutenção do Império. Em Atenas, o famoso Archeon servia à magistratura e ao depósito dos documentos remitidos pelo governo. A organização romana sempre esteve ligada à administração, como Indicamento Carmona, 1995. Os templos tinham depósitos que armazenavam documentos como leis, decretos e plebiscitos, e cada cidade crega, polis, tinha um lugar separado para os documentos que eram produzidos, e, de acordo com Mendo Carmona, 1995, era aplicado de forma rigorosa o respeito à proveniência de tais documentos. Tais documentos. Destaca-se na organização provincial romana o estabelecimento, nas cidades mais importantes, de tabulários provinciais, ou seja, depósitos de arquivos onde eram recolhidos documentos da legislação, da jurisprudência e da documentação administrativa da própria província. O tabular I, de acordo com Porto, 1979, seria transformado no Arquivo Central de Roma, evidenciando o tipo de organização burocrática que o mundo greco-romano a desenvolveu e o conceito de arquivo público, que, no contexto, é vinculado a uma instituição do Estado, a qual conferia fé pública aos documentos nele conservados. Dessa forma, a administração romana permitia consulta aos documentos por pessoas qualificadas Porto, 1979. Essa organização e a compreensão de que esses documentos eram importantes à administração de uma nação, assim como as maneiras de arquivamento, influenciaram, posteriormente, no cuidado e no armazenamento dos arquivos em vários períodos da história. No entanto, a partir do século XII, houve o Redescobrimento del derecho humano e la Fundamentación doctrinal de la Monarquia, Mendo Carmona, 1995, p. 21, o que proporcionou uma grande mudança para os arquivos, pois a monarquia precisava defender seu poder e, para isso, os documentos serviam para comprovar suas propriedades e bens. Caracteriza o cuidado com essa documentação o fato de essas instituições terem pessoas especializadas, arquivistas que seguiam normas e tinham a função exclusiva de cuidar dessa documentação. Sendo que Reis, 2006, aponta que as seções orgânicas eram respeitadas e que essa prática, por meio dos registros, pode ser percebida não só na Europa mas também nos países orientais, como no mundo árabe e na China. Esses avanços e ideais influenciaram diretamente a Revolução Francesa, e os arquivos ganharam maior importância a partir de 1789. Destacada por ser um marco no aprimoramento do labor arquivístico, a Revolução trouxe a formulação de novos serviços orientados ao recolhimento, a gestão e a disponibilização dos documentos de interesse patrimonial. No século XIX, de acordo com Russo e Kultur, 1998, p. 46, a função do arquivista tomou os pontos referenciados na Idade Média e no Antigo Regime. Uma vez que suas atribuições se voltaram à análise e interpretação dos documentos com valor histórico. Os autores observam também que, a partir da século. Dessa forma, a arquivística contemporânea tomou corpo e foram expostas suas atividades, processos e princípios, propiciando que teorias se aprofundassem. No sentido de tornar sólidas as bases de apoio, para o melhor desenvolvimento de suas práticas. 3. Discutir o princípio da proveniência, um debate em torno de conceitos. A emergência de um mundo em mudança e da produção constante de uma massa documental em diversas instâncias fez com que discussões importantes para o desenvolvimento de teorias no terreno da arquivística fossem acatadas e pensadas de maneira a melhorar o acesso e o armazenamento da documentação. Não é possível afirmar que anteriormente a esse princípio não existiram trabalhos direcionados a entender e a auxiliar a organização dos documentos. O que chama a atenção é que se identifica por meio da literatura o anseio dos profissionais em diversos locais do mundo por algo que norteasse o fazer do arquivista a partir de informações presentes nos próprios documentos. Essa constatação vai ao encontro das palavras de Rade e a Rarera, que aloca esse princípio como de importância principal na arquivologia, uma vez que traz à tona especificidades presentes no arquivo. Haja vista a distinção com outras unidades informacionais, como bibliotecas e centros de documentação. A partir dos elementos proferidos pela autora, temos as bases em que o princípio poderá, de forma pontual, ser aplicado para aperfeiçoar os procedimentos de organização a serem adotados junto ao arquivo. Atria a dividência e os papéis que cada um dos elementos desempenha em relação ao princípio. Em sua obra sobre a construção do princípio da proveniência, Martín Pozuelo Campilos, 1996, escreve que o antecedente mais antigo sobre o assunto é exposto por Baltier. No ano de 1328, o rei da França, Carlos V, renunciou ao reino de Navarre e considerou correto que a documentação ficasse com cada reino correspondente, assim. Tem-se uma aproximação e um indício do que viria a se concretizar como as bases do princípio. As autoras Martín Pozuelo Campilos, 1996, e Réi de Arrera, 1991, fazem referência à obra de Adolf Brenner que mostram que, na concepção desse autor, o princípio teve sua origem com Von Archiven. De Philippe Ernst Spears, em 1777. É inegável o papel da Revolução Francesa para o desenvolvimento dos arquivos e da própria teoria arquivística, com reflexões que surgiram como o direito de todo cidadão de ter acesso aos arquivos. Houve também o estabelecimento de diretrizes para armazenamento de documentos vindos de diferentes arquivos, tornando, assim, impossível definir qual a origem desses documentos. Em todos os setores da sociedade, as mudanças eram visíveis e os arquivos tiveram um importante papel nesse processo. Pois, aura é o Archivo Paz a ser considerado garantia de derechos de los ciudadanos y jurisprudencia de la actuación del Estado, Mendo Carmona, 1995, P22. Com a criação dos Archivos Nacionales, em 1789, esse órgão ficou responsável pelos arquivos da nação, contudo. A centralização desses documentos foi prejudicial à sua organização e depois à tentativa de reorganização. É inegável o papel da Revolução Francesa para o desenvolvimento dos arquivos e da própria teoria arquivística, com reflexões que surgiram como o direito de todo cidadão de ter acesso aos arquivos. Houve também o estabelecimento de diretrizes para armazenamento de documentos vindos de diferentes arquivos, tornando, assim, impossível definir qual a origem desses documentos. Em todos os setores da sociedade, as mudanças eram visíveis e os arquivos tiveram um importante papel nesse processo. Pois, aura é o Archivo Paz a ser considerado garantia de derechos de los ciudadanos y jurisprudencia de la actuación del Estado, Mendo Carmona, 1995, P22. Com a criação dos Archivos Nacionales, em 1789, esse órgão ficou responsável pelos arquivos da nação, contudo. A centralização desses documentos foi prejudicial à sua organização e depois à tentativa de reorganização. Dessa maneira, o objetivo era ter uma melhor forma de executar as mudanças e transferências que os arquivos sofriam saindo de seu lugar original e indo para os arquivos centrais. Poder visualizar um relacionamento dos documentos que constituíam um fundo e, principalmente, agrupar e separar esses documentos respeitando sua identidade e conferindo ao arquivo sua função de resguardar sua natureza jurídica ou histórica. As consequências do princípio da proveniência não foram imediatas. No entanto, com sua definição, que se desenvolveu por vários países, foi possível explicar o contexto dos documentos desde seu nascimento. O que é preciso para compreender os diversos processos administrativos e culturais que o fizeram chegar até o status de ser armazenado? Sem saber das intenções e objetivos do órgão que o produziu, é impossível entender o verdadeiro papel de um documento e o caracterizar conforme necessário para gerações futuras. Esse manual, como bem abordado na literatura da área, foi o primeiro que discutiu estritamente a arquivística de forma a inferir reflexões que iam para o terreno teórico. Pois dispunha de métodos e regras para os profissionais que trabalhavam em arquivos, uma novidade, pois a área era vista como auxiliar da história. Com a publicação desse e de outros manuais, a arquivística pôde começar a construir seu campo teórico e pensar não só nos fazeres como também em suas bases metodológicas. O manual holandês foi traduzido para diversas línguas e se tornou fundamental para os estudos sobre arranjo e descrição, Schellenberg, 2006. Os autores do manual holandês fazem referência a Leopoldo Galliotti, diretor do Arquivo da Coroa da Itália, e fica perceptível que é a defesa da organização original. Assim como os fatores que devem ser levados em consideração na constituição e preservação do arquivo, mostra uma posição reflexiva dos autores. Ao direcionarem seus esforços à solução dos problemas que se encontravam juntamente com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento. E uma primeira aproximação para a teorização das práticas existentes nas instituições. Os autores do manual holandês fazem referência a Leopoldo Galliotti, diretor do Arquivo da Coroa da Itália, e fica perceptível que é a defesa da organização original. Assim como os fatores que devem ser levados em consideração na constituição e preservação do arquivo, mostra uma posição reflexiva dos autores. Ao direcionarem seus esforços à solução dos problemas que se encontravam juntamente com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento. E uma primeira aproximação para a teorização das práticas existentes nas instituições. As definições e conceitos expostos pelos autores confirmam que as possibilidades levantadas para o uso do princípio da proveniência garantem aos profissionais um método de trabalho com segurança. No sentido de eliminar prováveis prejuízos ao arquivo, como perdas ou mudanças de regiões, com risco de dispersão da documentação. Garantem também que seja mantido o preceito de que os documentos de determinado lugar fazem parte da história e da herança cultural de um povo López, 1996. Sua utilização, tanto na prática quanto no seu desenvolvimento teórico, mostra a relevância que esse princípio tem em relação ao tratamento, a organização e a função dos arquivos. Que necessitam de estudos voltados ao alicer-se de suas teorias. O desenvolvimento da arquivologia se dá por meio do estabelecimento de normas. Princípios e regras oriundas das atividades e necessidades reais de profissionais que lidam com a documentação de diversas instâncias. Para organizar, conservar e disponibilizar documentos, é necessário que o arquivo mantenha uma disciplina de métodos e técnicas que respondam às dificuldades enfrentadas por esses profissionais. De acordo com Rousseau e Cultur, 1998, p. 53. Os princípios arquivísticos são, pois, muito recentes. Eles mostram o desenvolvimento inequívoco da disciplina que tinha necessidade de assentar as suas práticas em bases mais teóricas. Por sua vez, estes princípios serviram para alimentar o refinamento dos métodos e favoreceram a estruturação deles. Com essa alimentação e o favorecimento da estruturação de métodos da arquivística, o princípio da proveniência se desenvolveu ao longo do tempo. De formas diferentes e com nomenclaturas por vezes distintas, mas sempre com a intenção de melhorar e ampliar as técnicas e os procedimentos utilizados em um arquivo. Além de ser discutido e pensado de forma teórica, para dar sustentação às mudanças.